O fogo foi provocado por dois adolescentes. Eles estudam na escola estadual Engenheiro Caldas, no bairro Santa Zita. Os menores relataram à polícia de meio ambiente que saíram mais cedo da escola e decidiram caminhar pela área de preservação ambiental nas proximidades da Pedra Itaúna. Eles falaram que saíram mais cedo da escola e resolveram fazer um passeio no local. E um dos menores resolveu atear fogo na vegetação. Os jovens foram ouvidos acompanhados dos pais. Eles se responsabilizaram pelos atos dos dois adolescentes. Foi lavrado um autoinfração em nome da genitora de um dos menores, que é a responsável legal por ele. E o outro menor foi apresentar também na delegacia devidamente acompanhado de sua genitora, devido a estar em companhia do menor que ateou fogo. O fogo começou por volta das 10 horas da manhã, nas imediações da Pedra Itaúna. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar fez o combate ao incêndio. Segundo o sexto Pelotão dos Bombeiros de Caratinga, as chamas atingiram três hectares da área de preservação ambiental. O fogo foi controlado no início da tarde de segunda-feira. Durante todo o ano, a Polícia Ambiental trabalha nesse sentido, com orientações, palestras em escolas, visitas em residências, orientando as pessoas a evitarem o uso do fogo. Nessa época agora de hasteagem, essas orientações a gente procura fazer de forma mais efetiva devido a esse período. E aí